What's going on? Olá rapaziada, Estrada da Ponta Negra, invasão de aniversário. Vamos lá? Estrada da Ponta Negra, invasão de aniversário. Estrada da Ponta Negra, invasão de aniversário. É uma empresária formidável, maravilhosa. Não tinha outro presente para Deus me dar. A mensagem? A mensagem? Que Deus sempre esteja no caminho, protegendo-a e sempre dando tudo de bom que ela merece. Um abraço, boa noite. Um abraço e boa noite. Um abraço e boa noite. Nós estudamos jornalismo juntos? Juntos? Depestes. Só que ele evoluiu, eu formei em marketing. Você não quis vir para o lado da comunicação? É verdade, é porque eu falo pouco, tio Adão. Dá para perceber. Um beijão, Carla. Você é maravilhosa. Você é uma grande amiga, muito prestativa, muito solidária. Quando eu crescer, eu quero ter teu pique. Ela acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite, todos os dias. Beijo, felicidade. Minha sobrinha é maravilhosa também e desejo um feliz aniversário e muito, muito sucesso para ela. Essa irreverência dela toda, foi sempre assim? É de família, né? É de família. E a beleza também, você vê que é de família, né? Alguma mensagem para a Carlinha? Bom, sucesso, saúde, muita paz na vida e que tudo venha a brilhar no nosso caminho e no dela também. Valeu. Um grande abraço e muitas felicidades para ela também. Mensagem para a Carlinha que, do lado dos amigos, faz a festa nessa noite. É, eu sou tia dela. Eu desejo que Deus abençoe, que dê muita saúde e que ela possa prosperar naquilo que Deus tem para ela. E aí, obrigada. Todos nós. Obrigada. E aí, obrigada. E aí, obrigada. Olá, rapaziada. A nossa participação chegou ao seu final e nós vamos encerrando o nosso agito por aqui. Vamos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bolsa Universidade 2018. Inscrições abertas de 20 de outubro até 7 de novembro. Para participar, o candidato deve ser brasileiro, residente em Manaus, não possuir curso superior e ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Consulte o regulamento completo e inscreva-se no site portalesp.manaus.am.gov.br Prefeitura de Manaus. A S.A. Piscinas. A S.A. Piscinas. Há 20 anos, no mercado, tem tudo para deixar sua piscina limpa e cristalina. Temos filtros e bombas, jacuzzi e sodramar. Uma linha completa de produtos químicos, genco e HTH, cloro, kit de limpeza e acessórios. Aceitamos todos os cartões e faturamos para clubes, associações e condomínios na capital e interior. Você ainda conta com o nosso Disque Cloro. 9232383746. A S.A. Piscinas. Sua piscina em boas mãos. Cantina do Papai, onde todo mundo vai. Bolsa Universidade 2018. Inscrições abertas de 20 de outubro até 7 de novembro. Para participar, o candidato deve ser brasileiro, residente em Manaus, não possuir curso superior e ter renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Consulte o regulamento completo e inscreva-se no site portalesp.manaus.am.gov.br Prefeitura de Manaus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho